Não, não sei porquê, pra te ir feliz Vamos te ver, que os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Meu coração, não sei porquê Pra te ir feliz, quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Quando soubesse quanto eu sou tão carinhoso E o muito, muito que te quero E quando é assim, pelo meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos braços meus A procura dos céus Vem, mata agora essa paixão E me devora o coração E só assim, então Serei feliz Bem feliz Meu coração Não sei porquê Pra te ir feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesse quanto eu sou Carinhoso Carinhoso E o muito, muito que te quero E como é que eu quero o meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos braços meus A procura dos céus Vem, mata agora essa paixão Que me devora o coração E só assim, então, serei feliz Vem, vem, vem